Olá meninas, de volta com vídeo de presentes! Gente, eu tô me achando presente das minhas seguidoras. Gente, não tem coisa melhor não, que carinho, é muito bom. Eu estou muito feliz, ó gente, obrigada, viu? Eu não sei nem o que dizer, eu fiquei tão emocionada quando eu recebi tudo isso, ainda mais que a maioria foi num momento muito difícil da minha vida, eu tava até no Brasil e eu tava doida pra trazer esse vídeo, mas eu queria trazer com muita calma. Então, eu vou trazer hoje os meus presentes. Eu acho que eu vou começar do último, o último que chegou. Tá aqui que foi a Carlinha que me enviou. Ai, que fofura! Carla, obrigada, direto de Portugal, gente. Olha só, eu tô chique demais! E claro, todos de Natal, então, o último que chegou foi da Carlinha, mas os outros chegaram até super rápido. Então, a Carlinha me enviou um cartão com todos os dizeres lindos que ela arrasa lá no WhatsApp, né, Carlinha? Nossa Senhora, só coisa boa que ela posta e que realmente fortalece a gente. Obrigada, Carlinha, pelo super carinho. Eu tô tentando arrumar um lugar pra eu colocar todos os meus cartões e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que vai ficar. Tô pensando aqui como que eu vou... Porque eu quero que fique tudo à vista. Dá caso assim, todo mundo tem que ver. E aí o presente dela. Gente, olha só, que show, que lindo! Como que não quebrou, né, Carla? Graças a Deus! Mas aqui não quebra não, né? Aqui eles entregam tudo direitinho. Gente, não quebrou. Veio toda certinha. Uma vela, aroma... Que é de coco. Ai, gente, que delícia! Eu não acendi porque eu queria fazer o vídeo antes, Carla. Mas eu já tô doida pra acender porque eu sou alucinada. Então assim, gente, amei, chiquérrima. Hoje eu dei faxina na casa, então já vou ter um lugarzinho ali pra colocá-la. Por isso que eu já tô fazendo o vídeo, que aí cada coisa vai pro teu lugar. Segundo presente! Vou... Foi da... Vou ter que falar de todos os lugares, né? Da Maria das Graças Santos, do Recife, Pernambuco. Beijo, pessoal! Obrigada, tá? Gente, que fofa! Olha só, gente. Vocês acham que não chega, mas chega, tá? Ela me enviou um cartão de Natal. Olha que fofa, gente! É muito carinho. Eu falo, eu sou privilegiada com essas minhas seguidoras, né? Nossa, obrigada, viu, gente? Fico muito feliz, Maria das Graças! Um beijo, viu? Enorme pra você! Muito, muito obrigada pelo carinho. Já vou preparar lá meu cantinho pros meus cartões, que eu quero guardar tudo. Do jeito que vocês me enviaram. Outro que eu recebi também, que chegou até super rápido, foi da Jôni Sá. Aê, lá do WhatsApp! Aê, Jôni! Super obrigada! Jôni tá comigo em todas as redes sociais. Ela também me enviou um cartão de Natal. Gente, só agora que eu tô podendo postar, né? Eu tô super feliz com o carinho de todas vocês. Nossa, obrigada, Jôni! Obrigada de coração, tá? É, a Jôni tem que falar de todo mundo aonde que é. Do Ceará! Aê, pessoal do Ceará! Beijão! Obrigada pelo carinho, tá, Jôni? Amei, viu? Outro que eu recebi foi da minha amiga seguidora. Eu já falo a minha amiga, porque ela tá comigo há muito tempo, que é a Nanda Santos. Ela me enviou de presente, gente. Olha só! Um tanto de adesivos para as unhas. Então, essa semana eu vou fazer minha unha. E aí, cada vez que eu faço, eu coloco os adesivozinhos que ela me deu. E eu posto lá no Insta. Gente, me acompanha lá no Insta. Eu não posto todo dia, não. Mas eu posto muita coisa. Aquelas assim, não posto todo dia. Mas posto sempre. Ai, show! Gente, a Nanda é uma gracinha. Eu vou deixar as redes sociais dela para vocês seguirem ela. Ela tem Facebook também, Instagram. Então, é fácil, fácil. Obrigada, Nanda! Você sabe que eu amei, né? E agora eu vou começar a fazer tudo, viu? Minhas resenhas vão colocar, mostrar. Vou fazer a unha, gente, para vocês. Logo, logo vai ter vídeo aí para vocês bem legal. Mais um que eu recebi da Mariana Araújo. Mari, administradora lá do grupo WhatsApp. Aê, Mari! A única coisa que não vai ter aqui é a cocada, gente. Porque eu sou alucinada com a cocada e ela mandou uma cocada para mim e eu comi. Mas todo o resto está aqui. Eu não mexi em nada para poder gravar o vídeo. Mas a cocada não teve jeito, não. Era querer demais. Olha que fofura que ela me enviou de Natal. Gente, ela que faz, tá? A Mari é muito habilidosa. Ela faz cada coisa maravilhosa. Ela tem Instagram também. Vai lá acompanhar a Mari. E não tem nem como, né, Mari? Ah, fi! Menina rasa no talento. É isso aí, ô, Mari. Obrigada pelo carinho. Obrigada por toda a ajuda que você me dá lá no grupo. Mas ela me mandou muita coisa. Gente, hein, que bonitinho! Olha só! É tolete mel! Olha que fofura! Limpador de pincéis. Eu não estreiei. Vou estrear. E aí, vou contar para vocês. Eu não tenho. Mari, você acredita que você acertou? Tô tentando abrir, mas eu tô sem óculos. Tão um problema, né? Ai, eu amei, Mari. Amei, amei, amei. Ela me enviou um chaveiro também, que eu já vou colocar ali na minha chave. Agora eu posso tirar tudo, né, Mari? Gente, como ela sabe, né, que eu amo maquiagem, ela me enviou. Olha que gracinha! Gente, esse aqui é show da Dylos. Olha, eu era doida para conhecer as marcas aí do Brasil, né? Eu tive tão rápido que não deu. E aí, eu vou conhecer. Olha, olha, já vou usar um produtinho, fazer uma make. Que estão me pedindo para peles maduras num evento à noite, tipo casamento. Um olho preto, um batom vermelho. Já vai vir logo, logo, tá, meninas? E aí, o ímã de geladeira, que eu já vou colocar na minha geladeira. Ai, que fofura! Olha, gente. Ah, não, personalizada demais. Tô podendo. Ela é demais, né? Ela mandou até pulseira, gente. Essa Mari arrasou, gente. Ela sabe como é que eu sou. E aí, olha o que ela me enviou para eu colocar na minha árvore de Natal que ela fez, gente. Então, esse ano vai ter a árvore de Natal. Qual é o enfeite da Mari? Aê, Mari! Obrigada, amor. Muito obrigada, gente, por todo o carinho. Nossa, vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz. Poxa, pessoa, né? Tirar um tempinho, comprar um cartão ou fazer, me enviar. Nossa, não tem como. Tem que ficar muito feliz mesmo. Bom, mais um, mais um, mais um. Minha amiga Deise de São Paulo. Aê, pessoal de São Paulo. Beijo! Também me enviou, olha que fofura, um cartão de Natal. Ó, Deise. É minha amiga Deise. Ah, é fofa demais. A gente tá lá todo dia no WhatsApp, né? A Deise tá lá todo dia, gente. Ela segura o grupo legal, né, Deise? Obrigada, viu, amor? Por todo o carinho, viu? Recebi mais um cartão de Natal da minha amiga Marta também. Ah, que lindo, Marta! De Natal. É muito carinho. A Marta é muito carinhosa. Também tá com a gente lá em todas as minhas redes sociais, né? Marta, muito obrigada por todo o carinho. Ô, menina, vocês não sabem como que eu fico feliz. Eu nunca ganhei nada. E quando ganho esse tanto de cartão, mais presente. Ô, meu Deus! Eu fico até sem graça, viu, gente? Vamos ver. Mais um cartão que eu ganhei da Rosane. Ah, Rosana Rodrigues! A minha amiga Ros... Gente, olha que fofura! Eu amo os milinguidos. Eu amo. Meus cadernos eram todos dele. Adoro. Muito fofa. Todo o carinho. Elas depositaram aqui pra mim. Com palavras lindas. Me desejando tanta coisa boa. E eu só tenho a agradecer, né, Rosana? Obrigada pelo super carinho, tá? Ela participa de todas as minhas redes sociais também. É muito carinho. E por último, vou finalizar com a minha amiga... Na ideia. Minha amiga Naide. Amo Naide. Obrigada, viu? Do Rio de Janeiro. Aê, Rio! Obrigada, gente, pelo carinho. Ela também me enviou um cartão e um presente. Me enviou um cartão de Natal também com dizeres. A gente conversa muito pelo WhatsApp. Ah, que fofura, gente. Olha, ó. Meu Deus. Obrigada, Naide. Veio tudo arrumadinho nos envelopes. Eu não quis fazer de nada. Achei tudo show. E aí, ela também quis me presentear. Além do cartão, quis colocar mais um presente. Que agora eu vou poder usar, porque eu já fiz o vídeo. Que brinco que eu amo. Ah, meu Deus. Olha que fofura. Obrigada, viu, Naide. Por todo o carinho. Ô, gente, vocês se preocupam com tudo, né? Nossa senhora, eu tô devendo, né? Pra vocês. Gente, quem me enviou e não tá aqui, é porque não chegou, né? Mas, olha, o da Carla chegou agora. Então, é demorado mesmo. Tem que ter paciência, tá? Mas uma hora chega, viu? E o que vale é a intenção. Eu sei que muita gente me enviou. Eu já tinha conversado no WhatsApp, então eu já sabia. Mas ainda não chegou. E pode acontecer de extraviar, sim, tá? Infelizmente. Mas eu sei as pessoas que me enviaram. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. De coração. A todos vocês, meus seguidores. De todas as minhas redes sociais. Porque sem vocês, eu não estaria hoje aqui. E não teria alegria de trazer vídeos pra você. E mais ainda, não teria alegria de continuar nas redes sociais como eu fico. Principalmente no WhatsApp. Que é onde a gente desabafa. Onde a gente conversa. Onde a gente troca figurinhas. Onde a gente se ajuda. Muito no privado. Nem todo mundo tá lá no grupo. Porque o grupo tem um problema, né? Que você todo dia tem que apagar a mensagem. Aquela coisa toda. E não é todo telefone que aguenta, né? Mas eu tenho muitas pessoas no privado. Então, muito obrigada, gente. Muitas. Todos os dias me enviam mensagem. Eu leio todas. E eu tento responder todas. Às vezes tá muito cheio. Eu demoro. Mas eu respondo com muito carinho, tá? Obrigada. De coração. Amo vocês. São as melhores seguidoras. Obrigada, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam muito felizes. Que vocês tenham muita saúde. Pra curtir tudo que há de bom nessa vida. Tá bom? Beijo.